Você já tá com a moto, véi? Tô. Ah, então eu vou parar aqui, fica de boa. Porra de pistola que eu tô com essa pistola, véi. Tomar no cu dessa pistola. Vou tomar um energy drinks. Nossa, véi, se eu não saio. É muito doente, véi. Ou. Ah, não, véi. Não, véi. Você viu o que aconteceu, né? Você viu que não foi. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Eu vou até aqui lá salvar isso.